Fala galera! Aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa pra vocês. Quanto tempo a gente tá falando sobre esse jogador aqui no canal? Muito tempo. Mas antes disso, quer ganhar uma camisa oficial? Vem aqui no vídeo, na descrição. Quando a gente bater mil inscritos nesse canal, que é de Fluminense, o link tá na descrição, a gente vai fazer um sorteio de uma camisa. Então, quer ganhar uma camisa do Fluminense oficial? Vem aqui embaixo e se inscreva no canal de Fluminense. O link tá na descrição. Tô tentando aqui abrir o computador pra mostrar pra vocês que Alan está em negociação com o Fluminense. Alan, aquele mês, já teve passagem pelo clube e abriu negociação. Ele já tinha falado do desejo, que era jogar com a camisa do Fluminense. E essa notícia foi confirmada hoje. Só ver a fonte aqui certinha pra gente não omitir nada. Alan, né? Gosta do Alan? Deixa aí nos comentários. Mas não deixa de se inscrever no canal que a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo e deixar vocês bem informados de tudo que acontece no noticiário tricolor. Por favor, lembrando, se inscreva aqui no canal e venha aqui na descrição, porque chegando a mil inscritos, a gente vai realizar um sorteio de uma camisa oficial. Vamos lá. Fluminense abre conversas com o Alan livre no mercado. De olho no possível reforço pra sequência do campeonato brasileiro. Iniciou contato com o velho conhecido Atrocida Tricolor. Trata-se de o atacante Alan, hoje com 32 anos e livre no mercado, após deixar o Guangzhou Everend da China. A apuração aí é da Netflix. Deixa só o computador voltar que a gente lê o restante da matéria. Tecnicamente, porque a última vez que eu fiz um vídeo dele a galera gostou muito, a Netflix apurou que existem conversas. A cúpula futebol tricolor quer ouvir o atacante. Quais são suas pretensões para a sequência da carreira, tanto na parte financeira, tanto na parte de campo. Alan despontou com o Fluminense, onde atuou em 2008 e 2010. Foram 88 jogos e 25 gols, bastante. O Centravante participou no início da campanha do título do brasileiro em 2010, sendo negociado para o Red Bull Saisenpool. O país... Da Áustria. Então é isso. Alan, como reforço aí do Fluminense, então não deixe de se inscrever no canal, porque a gente traz notícias, sai notícias, a gente corre e informa para vocês. A nossa prioridade é sempre deixar vocês por dentro de todo o noticiário Alvinegro. Então não deixe de se inscrever não, porque a sua inscrição é fundamental. A gente está aqui conectado 24 horas, sempre trazendo atualizações, sempre trazendo informações. Então vem aqui embaixo e se inscreva no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer vídeo e para a gente trazer conteúdo. Beijo grande no coração de todos, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, abraço, galera. Fui!